Acabei de decidir que não vou Colocar roupa de academia Tomei um banho Pra ficar mais fresca Pra me sentir melhor Botei uma outra roupa Porque eu peguei lá na faxina Esfreguei o chão do boxe Dos dois banheiros O banheiro das crianças já tava dando um pouquinho de lodo Aí eu botei um pouquinho de água sanitária Dei aquela esfregadinha E fiz a manutenção básica por fora Não lavei o vidro Nem as paredes Mas isso aí eu lavo durante a semana Se Deus quiser Agora gente, olha São 15 Pra as 10 Ou seja, eu tô saindo um pouquinho antes do horário Falei 10 minutinhos Tô saindo com 5 a mais Mas é bom que eu vou devagar Arrumo vaga Não vou pra academia não Resolvi não ir Não sei Eu acho que Hoje Já com a organização da casa As coisas já vão ficar mais Organizadas À tarde eu tenho que levar a Miguel pra fono Eu preciso ir no mercado Eu preciso muito ir no supermercado Eu tô sem algumas coisas essenciais Sabe? A pasta de dente tá acabando O filtro de coar café acabou Hoje de manhã Então eu preciso fazer isso à tarde Então eu vou fazer a depilação no horário marcado Vou tentar voltar Pra finalizar a casa Pelo menos dar mais um jeitinho E aí sim fazer um almocinho E me preparar pra levar a Miguelzinho na fono mais tarde no mercado E é isso Então vamos lá Agora Eu vou deixar vocês carregando Vocês viram que eu tava com o cabo, né? E quando eu voltar A gente continua aqui, tá? Compartilhando um pouquinho Desse dia com vocês, né? Dessa fase aí Quero agradecer muito, muito, muito Por esse apoio Por todo o carinho Com vocês eu tenho certeza Que vai ser muito mais fácil Então vou pedir pra vocês Não soltarem a minha mão Tá bom? Deixa eu ir lá Obrigada Amo vocês Tô aqui agora, gente Já sentindo a minha culpa, né? Deu tudo certo lá na depilação Já saí de lá, inclusive Aí tava voltando pra casa Eu vi que a sorte Que eu não botei roupa de malhar Porque não ia dar tempo Demorou um pouquinho Tive que esperar um pouquinho, né? Tinha uma pessoa lá sendo atendida E o atendimento durou uns 30 minutinhos Mas como eu tive que esperar Agora são 11 horas da manhã Ou seja, não ia dar Pra malhar Porque o Miguel saiu 11 e meia E, gente Olha onde é que eu estou No McDonald's Não vou passar vontade Faz dias que eu tô querendo comer E aí a gente já tá, né? O que que é mais um? Chutei o balde, gente Vou comer um sanduíche no almoço Com batata e refrigerante As crianças vão me matar Porque eles vão querer, né? Mas não Não vou levar pra eles Eu vou Tem comidinha lá E aí eu vou dar almoço Mas eu não aguentei passar vontade Dessa vez Tô aqui Falei, ah, eu vou atender Uma vontade minha Qual que é o problema Enfim Vou comer um lanche gostoso, né? Pra... Tem coisas que a gente come Que dá uma sensação boa Uma sensação de prazer E eu falei, ah, eu vou comer Um McDonald's de hoje E cá estou Tô sentindo minha boca Um pouquinho ressecada, gente Não sei se foi o ar lá Da sala da depilação ali Isso que tava bem frio E é isso Tem um carro ali na frente Eu sou próxima E eu vou comer E buscar as crianças Minha mãe, né, gente? Não consegui fazer meu pedido E não levar nada pra eles Tô levando uma batatinha E um cheeseburger Olha só Não tô levando refri Nada De repente eu guardo pro lanche A batatinha fica pro almoço, né? E eu vou comer uma batatinha Um quarteirão E a minha coca Gente, eu sou apaixonada pelo cheddar E o quarteirão Conta pra mim Qual que é o sanduíche Que você mais gosta Do McDonald's E eu vou comer You take my love for granted We keep on talking From body to body, yeah Getting closer To just being nothing else I'm a sucker for your love Even though it's kind of toxic, babe You know I feel it when we touch That your love is from a different place It's toxic, babe Not sure what I expected To think you wouldn't be so reckless To think you wouldn't be so reckless I keep on pretending I know we better end it You said it more than once, yeah You take my love for granted We keep on talking From body to body, yeah Tudo Brinquedo Você gostou do seu brinquedo? Como que é o nome desse brinquedo? Brinquedo Gente Ele tava pedindo uma Blaybade Como que é? Blaybade, né? Blaybade É, eu acho que é assim Há algum tempo E aí eu não sabia exatamente Que era Eu achava que era tipo Um peão, né? Basicamente um peão Olha lá Roda, roda, roda Mas aí tem um lançador Tem aquela pista ali, ó Que é aquele prato Tá vendo? Roda, roda Aí você tem esse lançador Que você puxa assim E o negócio gira Muito rápido Muito rápido E aí eu comprei no Mercado Livre Ele achou uma Esse que eu quero Quando eu vi 35 reais Aí eu falei Ah, esse então eu vou comprar Porque se for ruim A gente não investiu muito dinheiro, né? Aí eu comprei Paguei mais um pouquinho de frete Oito e pouco de frete Aí saiu a 42 Por aí 43 reais E um negocinho Que tá funcionando, né? Achei que ia quebrar mais rápido Aí hoje ele levou um pra escola Porque era dia de brinquedo O que que aconteceu? Perdeu Pai chorou, gente A sorte que vem quatro, filho Sim Vieram quatro peões, né? Ah, e agora ele tá com Tá com três Porque ele perdeu um Mas tá aqui Se divertindo Então agora só tem dois Um quebrou Né? Um já quebrou Um perdeu E agora tem dois Isso com três dias A sorte que a gente investiu Quarenta reais Porque imagina só Isso é um brinquedo de duzentos Não, mãe Mas só pra falar O brinquedo Isso é ruim O brinquedo não é de boa qualidade Ah, tá O brinquedo não é de boa qualidade A culpa não é deles Mil reais Aí eu tô lá Setenta mil dólares Criança Gente, eu limpei ali o cantinho De xixi Caquinha Já tem esses brinquedos aqui Pra ver De número dois De número dois Número um e número dois Mas a sala aqui, ó Continua do mesmo jeito Que eu vou passar um pano Pra descer as coisas Agora tá correndo o ventinho Bom Delícia E a máquina tá lavando agora As toalhas, né? Já guardei, olha Toda a louça Olha que beleza Essa pia, ó Já tá ali nas toalhas O varal também já tá cheio De roupa E agora Eu vou só finalizar o banheiro Aqui Vou passar um paninho No piso, ó Os dois estão do mesmo jeitinho Trocar o lixinho Botar um lixinho novo, ó Eu limpei o box também Com a vassoura Dei uma esfregadinha No banho mesmo Ó, já ficou limpinho Aí vou passar um paninho aqui E voltar as coisas E vou fazer o quê? Arrumar a minha cama Arrumar a minha bagunça Os chocolates Olha só Né? Quando a gente tá chateada A gente come o quê? Chocolate, gente Choco, choco, chocolate E é isso Então vamos abrir agora Esse quarto aqui A Manoela arrumou o dela pra mim Arrumou a cama dela Depois eu faço outra faixona Por lá Que tá precisando já também Você quer água, cristal? Quer? Botar água e comida, né? Um pouquinho de água pra ela ali E aí Se inscreva no canal. 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 E é isso. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. No canal. Se inscreva no canal. E aí, eu vou ver no canal. Se inscreva no canal. E aí, eu vou ver no canal. E aí, eu vou ver no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, eu vou ver no canal. Se inscreva no canal. E aí, eu vou ver 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 no canal. E aí, vai... E aí, eu vou ver no canal. E aí, eu vou ver no canal. Eu vou ver no canal. E aí, 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 eu vou ver no canal.